Pergunta honesta, quantos quilos você tem? Cara, a última vez eu pisei e tava com 150. Mas eu acho que eu emagreci. Devo estar com 147,5. Por aí. Ah... Um mês e meio atrás eu tava com 110. Tô com 100 já. O Gauleis tá do tamanho da batada perna. Não, eu tava vendo o Gauleis. Mano, acho que eu tô do mesmo jeito do Gauleis. O mesmo naipe do Gauleis. Tava vendo ele naquele bagulho de futebol ali. Quem viu a cobrança do pênalti do Gauleis? Mano, o cara foi cobrar o pênalti e chutou a bola no escanteio. Aí é foda. Caralho, meu território tá tão longe assim, mano. Olha o território onde tá. Tá até aqui. Cada bandeirinha. Acho que é 20 metros, não é? É, 18 metros. Fazer bastante coisa ali pra frente, ainda. Aí a próxima barraca eu vou desmontar essa aqui também. 150 slot aqui. Beleza. Nossa, eu saí pra fora da base com todas as munições. Eu saí pra fora da base com todas as munições que eu ia afiar juntando até agora. Eu sou seu morro ali fora. Pra eu ficar muito puto. Ah, essa barraquinha é fedida aqui também, ó. Próximo prego que eu arrumar eu vou trocar essa barraca. Eu soube que vai impedir a nossa passagem aqui pra... Vai impedir a nossa passagem aqui da escada, né, mano? Eu ia perguntar isso agora. Tu botou a caixa na frente da escada, porra. É, então. Não fui muito esperto. Beleza. Essa caixa também dá pra colocar tronco, plank, um monte de coisa, né, mano? Dá. Nossa, a caixa aqui é melhor. Sim, sim. Sem discussão. Ó, eu vou organizar as balas aqui. Igual eu costumava organizar antes. É, tá sentindo falta, né, da sua faxineira. Igual eu organizava. Essa caixa imensa igual a você. Olha se foder, seu medo. Oi, Manuzica. Eu sei. Que bom. Pau no cubo. É verdade, o pessoal tá lembrando aqui, ó. Tem que finalizar a caixa, hein? Ué, eu não finalizei, não? Eu finalizei, ó. Não, finalizei, finalizei. Você conseguiu finalizar antes de pôr no chão? Consegui, consegui. Será que eu consegui? Ué? Bugou. Consegue craftar ela, mas não consegue finalizar depois direito. Não, você conseguiu craftar, finalizar, mas depois você não conseguiu colocar ela no chão. É, de novo. Ah, tá. Ah, tá. É, tá vendo aí, rapaziada? Ele sente falta da faxineira dele. Vou fazer a merda, pô. Ah, não fode, Bugou. O que é isso? Fechava tua comida toda organizadinha, sua munição organizadinha, mira. Mas sabe bem que eu gosto de fazer isso? Não, mas é que assim, toda vez que eu entrava na tua base, tinha munição dentro da panela, até. Não, mas era porque eu tava organizando, é que você tem que entender o seguinte, eu tenho TDAH. Quem tem TDAH, geralmente as coisas parecem estar bagunçadas pros outros, só que tá organizado pra nós, entendeu? Não, eu sei, eu tomo remédio pra TDAH. Ah, então você sabe como que é. O que é que você tá tomando? Eu tomo Vembas. Nossa. Eu parei com o Vembas, graças a Deus, pai. É, mas eu... Tô tomando aquele novo. O Conserta? Não, o Atenta. Atenta, né? É mais barato. E... Que não estouro a hemorróida. Então, eu... Você caga mole? Tipo, quando toma remédio? Não. Porque eu tomava... Quando eu tomava o Vembas... Eu tomava o Vembas, passava... Eu sabia que o efeito dele batia quando me dava diarreia. Porque daí eu tinha que ir no banheiro. Eu tinha que ir no banheiro e só merda mole. Fiquei quatro anos praticamente só cagando água. Era assim e foi assim. Eu tomava o remédio, passava 45 minutos, uma hora eu tinha que ir no banheiro. Eu comecei tomando Ritalina. Depois eu tomei Conserta. É, todo mundo passou por isso aí também. É, mas nenhum deles fez efeito. E o... A Ritalina e o Conserta, eles atacavam o meu estômago. Não, a Ritalina me deixava drogado. Eu ficava parecendo... Eu ficava assunção. Sim. Sim. Eu vim com a boca assim. Sim, mano. Parece que você tá dando em cima de todo mundo. Você tá conversando com a sua vizinha, velhinha, de 70 anos de idade. Bom dia. Sabe qual foi o tique que me deu também, da Ritalina? Eu ficava apertando os dentes assim, rangendo. Eu lasquei dois dentes, mano. Sim, mano. O mau bagulho zoado. Remédio de doido, velho. Tá maluco. Daí... Quando eu experimentei o Venva, tipo, foi o único que não me deu nenhum tipo de efeito colateral. Nada de efeito colateral? Nada, nada. Só que... E o sono? Não. Tranquilo. Tranquilo. Foi o único que meu organismo gostou. Daí... Só que, tipo assim, eu comecei com 30, depois 50 miligramas, depois 70... E agora eu tô tomando 100. Aí 100 estabilizou. 100? Tomo 100, mano. Você toma um de 70 e um de 30 depois? Tomo. Tomo um de 70 e um de 30. Você gasta mil reais de remédio por mês. Só de... Mil e... Mil e duzentos, tá. Tá? Mil e cem. Mil e cem. Foram médico, né? Eu tava gastando quase mil também por mês. Só de... Médico e psiquiatra. Tá maluco. É bom que minha mulher é médica, o psiquiatra dá desconto, então a consulta sai 400 reais. Sua mulher é médica? É. É verdade. Ah, por isso você fica dando donation aqui na live, gastando dinheiro da mulher, então. Não, que isso, não. Aí é foda. Agora a gente descobriu de onde vem o dinheiro da Montovani, rapaziada. Beleza. Não, mano. Vou ficar sem remédio, foda-se. Eu trabalho que nem um camelo pra ouvir. Isso aí é foda. Ô... Sua mulher é solteira, mano. Tô volando os caras. Como assim? Mano, o... Mas, ó... O Venvanse, mano, ele só é... Pra mim, sempre foi assim. Ele só era bom no começo. Aí depois ele atrapalha completamente o meu sono, tá ligado? Foi por causa do Venvanse que eu fiz uma live de 36 horas de Tarkov. É. Quando eu comecei a jogar Tarkov, eu tava começando a tomar Venvanse também. Aí eu fiquei 36 horas em live, filho. Porque eu tava cracudo lá no jogo, lá. Sim. E sem sono nenhum. Então, no começo, quando eu comecei a tomar, tipo... Não me deu efeito colateral, mas me deixava muito pilhado. Eu parecia um cracudo. Sim, igual cracudo. Mas o Matt falou que, tipo, isso ia acontecer mesmo. Mas que depois vai diminuindo essa cracudez, né? A cracudez diminuiu um pouco. Em uma semana já não tava mais tendo esse efeito. Mas o problema daí é que quando passa essa cracudez, você fica mais nervoso. Você fica mais sério, tá ligado? Parece que fica assim... O humor vai embora. Pra mim não deu esse efeito. Pra mim esse efeito deu com o conserta. Com o conserta? Eu tomava o conserta, tipo, oito da manhã. Onze horas eu já tava chutando o cachorro na rua, mano. Tão puto que eu tava. Tipo, o humor ficava um lixo. Sem explicação nenhuma. Mas ficava. Saquei, saquei. Aí, quando eu comecei a tomar o venva, o médico foi aumentando a dose. Aí, quando ele foi passar de setenta pra cem, ele me pediu uns vinte mil exames. Porque ele falou, ó, isso aqui pode te dar um ataque cardíaco, pode te matar. Sim. Sim, mano. Daí eu fiquei... Não, pra quem não tá ligado, pra quem não tá ligado, esse remédio... É que, lógico, se você não tiver a déficit de atenção... É, esse é o foda, né? Mas, tipo... É a maior coisa se você tomar... Imagina que você tomou uma garrafa inteira de café. Tá ligado? De uma vez. Um litro de café. Um litro. Fica pilhadão. Tomou um litro de café. De uma vez. Fica pilhadão. Dá diarreia, você caga. Aí fica... Faz tudo que você tem que... Tudo que você tem pra fazer, né? Todas as paradas que eu... Só que daí depois dá o... O baque, né? Parece que você volta ao normal, só que pior do que você é normalmente. Parece um zumbi. Olha as bandeiras. É verdade. Cadê minha bandeira? Bandeira nova. Ah. Vamos ver a bandeira nova, rapaziada. Pararam que colocaram aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui. Ai, mano. Ah, isso aqui é da hora, velho. Isso aqui é a bandeira. Ó, o pessoal perguntou como é que eu descobri que eu tinha TDAH. Eu descobri com 26 anos, mano. Depois comecei a fazer terapia e acompanhar com o psiquiatra. E eu descobri porque eu não sabia o que eu tinha. Eu fui no psiquiatra. Aí contei pra ele. Fui falando tudo, minha história pra ele e tal. Aí, depois de mais ou menos uns 45 minutos de conversa, pra mais até, ele falou, cara, você tem TDAH. Aí eu falei pra ele, mas como é que eu tenho TDAH? Eu passei em três concursos, quatro vestibulares. O pior que eu falei mesmo. É. Não, mas é tipo... Eu passei em três concursos, quatro vestibulares. Como é que eu tenho TDAH? E olha isso. Eu passei em três concursos, quatro vestibulares. Por causa do TDAH e sem tomar remédio, tá ligado? Tem uma galera que usa esses remédios pra estudar, pra passar nas coisas. Eu passei tudo antes de saber dos remédios. Quem tem TDAH tem uma coisa chamada hiperfoco, rapaziada. É. É isso. Quando a gente pega pra fazer um bagulho... A gente faz até o fim. Faz. Quando tá empolgado, né? Mano, cadê aquela barraca? Cadê a barraca que eu empacotei? Você pôs, eu acho que... Dentro do carro. Ah, é verdade. Vou tirar o carro daqui. Pessoal perguntando aqui em que eu trabalho. Rapaziada, tem uma empresa. Eu fabrico tecido. Pronto. Tecido, rapaziada. Lembra quando o Belo foi preso? Que pegaram ele na ligação com os caras... Com os caras traficantes? Lembra que eles falaram que era... Como é que é? Qual que era a palavra que eles usavam? Travesseiro? Fronha? E aí, quando é que você vai entregar a nossa fronha? O Mantovani faz fronha. Tá trancado aqui. Pô, mas aqui... Aqui eu... Eu e o Carol sempre falam, ó... Mais uma empresa aí do Mantovani. Mano, o que tem de empresas com o nome de Mantovani... Sim. Espalhado pelo Brasil inteiro... É brincadeira, fi. Em Curitiba, tinha um monte. Aqui em Maringá também tem. Do lado da empresa lá tem uma... Uma imobiliária. Chamada Mantovani. Mantovani. É. Aí tem um... Tem um restaurante italiano também que chama Mantovani. Não, aí também calmou, né? Mantovani não é igual Silva, não. Não fode. Que isso? Não, é tipo Silva, só que é de família rica daí, tá ligado? Ai, é foda. Silva tem um monte, mas é pobre. E Mantovani é tudo empresário. Essa porra é tipo maçonaria, aí é foda. Essa família é tipo maçonaria, a família. Pula, que porra... Que porra de carro é esse, mano? O carro tem o farol atrás. Ah não, só... É a luz de ré, caralho. Que foda. Que foda, mano. Pô, esse carro é muito pica. Ai, caralho. Ficou preso. É melhor você fechar olhando pro chão? É, eu sempre esqueço. Deixa eu pegar uma snipinha vagabunda aqui pra usar. Mano, a gente pegou muita arma no primeiro e segundo dia, mano. Pegando aquele drop, tá maluco? Caralho, sem my name já achou a empresa do meu primo, mano. Que isso? Não, sem my name, isso aí é concorrência. Mano, deixa eu ver se é aquele moleque que tá offline. Ah, tá offline, graças a Deus. Posso jogar tranquilo. Fala, Manuzica. Fala, Manuzica. É, tu pode ter, Manuzica. É verdade, mano. É verdade isso aí. Só que, mano, por que eu conseguia passar em concurso? Porque era pouco tempo, tá ligado? Faculdade eu nunca consegui terminar. Porque passava um ano de faculdade e já não aguentava mais. Agora, em concurso, eu estudava dois meses, tá ligado? Só. Aí eu ficava focadão ali dois meses naquele hiperfoco fudido, tá ligado? Ficava focadão ali dois meses. E dois meses eu passava, né? Porque eu sou gênio. Tive essa sorte também, né? Não, mas então. A parada do hiperfoco é bem por aí. Eu na escola, eu... Ia mó pra cacete. Repeti dois anos. Eu repeti o primeiro colegial e o terceiro, mano. Tão burro que eu era. Mas você era burro mesmo ou você... Ou você era... Não, não era... Não, não era... Eu não era burro. Eu repetia em... História e Geografia quando era Geopolítica. Porque, tipo, são matérias que... Mano, eu odeio, tipo, então... Não consigo, tipo, fazer. Aí, beleza. Terminei o ensino médio, entrei de primeira na faculdade. Fiz engenharia de produção. Terminei a engenharia de produção, tipo... Você terminou com a faculdade ainda? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, mano. Tipo, com conta, com tudo que envolve engenharia. Tipo, como é um bagulho que eu gosto. E perto que eu sempre gostei das exatinhas também. É que eu sempre tive muita facilidade com exatas. Precisa ter uma noção, no terceiro colegial, quando eu repeti a... Quando eu repeti, teve um professor que olhou pra ele e falou assim... Ah, você não vai ser nada na vida desse jeito aí, que não sei o que, mano. Destruindo, né? Tipo a professora do Cris. É, exatamente. Aí, quando eu terminei... Posso anotar o seu pedido, senhor? Aí, quando eu terminei a faculdade... A ensino médio que eu passei na faculdade... Que eu passei de primeira na... Na federal aqui... Numa... Não é federal, é uma estatal que tem em São Paulo. Daí... Veio depois a coordenadora, a diretora, todo mundo... Nossa, você passou de primeira aqui, não sei o que... Bipipi... É, reprovar eu nunca... Nunca reprovei, não. Corri risco de reprovar em educação física, velho. Não porque... Porque... Isso daí... Isso daí eu também cheguei... Porque a minha professora... Arrumava um esquema de atestado. Não, eu gostava da educação física, de fazer. Não, por que será? Por que será o que é caralho, pô? Eu era atleta. Jogava handball, jogava os caralho. Era bom, era bom. Era tipo... Sempre fui top 5 da sala nos esportes, assim. Tipo, vôlei. Eu era o melhor no vôlei. Aí handball era o segundo melhor no handball. No futebol era o quinto. Tá ligado? Só que... Eu peguei uma professora no meu segundo ano... Que metade da nota era trabalho. Ela queria que eu fizesse um trabalho teórico sobre handball. Falei, vai se fuder, pô. Aí também é de sacanagem, mano. Eu ficava... Tinha que escrever. Eu não escrevia porra nenhuma. Eu não fazia. Aí chegou no final do ano, eu precisava, tipo, de 90 pra passar em educação física. Burgão, eu reprovei o terceiro ensino médio. Uma das matérias que eu não consegui fechar foi artes, parceiro. Não, artes na minha escola nem tinha. Não? Ai, meu Deus. Pra você ver o nível de... De mulice, velho. Na minha escola nem tinha artes. Colégio público, artes só tinha no... Eu só tive... Acho que no pré. No pré? Não, no pré? Não. Até a quinta série eu tive artes. Ah, é verdade. Eu caguei na calça na aula de artes. Caguei na calça, não. Eu peidei molhado na aula de artes. Porque daí eu lembro que... Foi... Eu já contei essa história na live, já. Todo mundo tinha levado um paninho. Todo mundo levava um paninho, que era pra limpar o pincel, tá ligado? Aí... A minha sorte foi essa. Porque daí eu dei um peido. Aí molhou tudo a minha zorba. Tipo, sujou a zorba pra caralho. Aí eu tava voltando do banheiro. Eu fui no banheiro pra ver... Pra ver a situação. Não lembro como é que era direito. Eu só sei que a hora que eu entrei na sala de aula, eu botei... Ah, é verdade. Eu fiquei com medo da minha mãe brigar comigo. Aí eu não joguei a cueca fora. Eu guardei a cueca no bolso. Toda melada. Aí, na hora que eu entrei... Na sala. Eu entrei de volta pra sala. A cueca caiu do meu bolso. E tá... Aquele bagulho todo melado. Aí a menina olhou assim pra ela... Pra cueca. Daí eu falei... Ai, meu paninho caiu. Na hora eu raciocinei. Ai, meu paninho caiu. Porque todo mundo tava com um paninho sujo, tá ligado? Aquele dia. Na aula de artes. Aí eu peguei... Eu peguei o paninho rapidão. Coloquei no bolso. Aí voltei pra minha sala e... E botei a cueca dentro da... Dentro da minha bolsa. Mas eu juro, eu juro que é verdade. Isso foi, acho que, na quinta série. Foi quinta série. Na época que eu estudei num... Num colégio particular. Mano, eu estudei num colégio em Paranavaí. Que a diretora... Provavelmente fez uma zica lá. Porque a escola só ia de primeira a quarta série. Era uma escola pública, municipal. A escola era só de primeira a quarta série. Tá ligado? Escola pública e tal. Aí... A diretora da escola... Teve a ideia... De construir... Um prédio... De dois andares, assim... Dentro do terreno da escola. E fazer... De quinta a oitava também. Só que cobrando mensalidade. Dentro do colégio público. E ninguém falou nada. Essa daí tinha... Essa daí tinha 200 de queim, né? Era nem 160. Não, e tipo assim... E os pais, ninguém reclamou. Os pais... Aprovaram. Tanto que continuaram com os filhos estudando lá, né? Pagando a mensalidade. Aí depois que eu fiquei... Que eu virei adulto, eu fiquei pensando... Mano, que viagem foi aquela, velho? A mulher construiu o prédio dentro da minha escola. E começou a dar aula pra quinta e oitava série também. Cobrando mensalidade. Uma escola municipal. E meu pai me colocou pra estudar lá ainda. Eu continuei estudando na escola quando deu a quinta série. Só que... Olha, você vê que os bagulhos eram tudo errados, né, mano? Eu lembro... Meu pai, como sempre, fodido, né, mano? E dando um passo maior... Um passo maior que a perna. Pessoal perguntando se a diretora chamava a Janja. Meu pai, como sempre, fodido, dando um passo maior que a perna, né? Botou os filhos lá pra estudar nesse colégio particular. Eu lembro até hoje que a mensalidade era cinquenta reais. Era cinquenta conto. E ele não conseguia pagar a mensalidade. Sempre atrasava. E naquela época a mentalidade... Era tipo assim... Foda-se o psicológico das crianças. Atrasava a mensalidade? A secretária ia na sala de aula falar... Pessoal, vamos entregar aqui o bilhetinho de quem tá com a mensalidade atrasada. Na frente de todo mundo. E chamava um por um. Aí, mano, eu morria de vergonha. Porque todo mês o meu pai não pagava o bagulho. Todo mês eu era chamado, velho. Ai, que foda isso, velho. Mano, eu fico pensando. Depois que eu cresci, que eu fiquei pensando nos absurdos que aconteciam naquela escola, velho. Que porra foi aquela, mano? Tá maluco. Acho que essa jaqueta é melhor que a minha. Vou pegar esse pacão aqui também. É foda. Beleza. Valeu, Júlia. Tamo junto, viu? Valeu aí pelo... Valeu aí pelo donate. Obrigou a irmã a pagar donate. Tamo junto. O secretário, por favor, vem aqui os filhos dos cachorros que não pagaram mensalidade. Cara, nesse pique mesmo, mano. Tá maluco. Pô, muito sem noção, velho. O povo antigamente... Tá doido, velho. Tinha, ela está tão trail folk, velho. Aqui um dia a DR16, velho, vaiってる... Tinha? O que eu tô fazendo? Sim. Tinha! Tinha. Tinha! Tinha! Pasado. Tinha. Tinha. O pior é que a diretora Dona da escola que eu estudei Que eu repeti duas vezes Era a prima da minha mãe Minha professora batia nos alunos Com régua quando ficava conversando na sala de aula Sim, tinha umas paradas dessas aí também E tinha uma professora Eu tô lembrando de uma japonesa Bicho, era o capeta Eu lembro até hoje dela na oitava série Mano, ela só destratava a gente, tá ligado? Parecia que eu tava assistindo minha live Ela só destratava a gente o tempo todo, filho Aí eu lembro até hoje Uma vez que ela tava dando uma matéria lá E eu não entendi, tá ligado? E naquele dia eu tava empenhado em aprender Aí eu peguei e fiz a pergunta pra ela Professora, por que que tal coisa que tal coisa? Aí ela... É, não sei o que, você é bem sabichão, né moleque? Não sei o que, vai ficar tirando com a minha cara? Não sei o que? Só porque você aprende, não sei o que lá E você acha que seus amigos tá aqui pra fazer palhaçalha também? Ela começou a me dar um rei de pressão de mim Tá ligado? Porque eu não entendi, velho Eu acho que ela não sabia a resposta, tá ligado? Do que eu perguntei Eu acho que ela não sabia a resposta Porque colégio público, filho Colégio público é foda Eu acho que ela não sabia a resposta E ela ficou esbravejando comigo, mano Falando que eu tava querendo me mostrar Mostrar que eu era o sabichão Que eu tava atrapalhando a aula Só porque eu perguntei um bagulho que eu não tinha entendido Tamo junto aí, girabenga É foda, meu parceiro Faseado, eu tô indo lá no meu carro Pra pegar meu loot de volta Isso, alguém droppou uma calça aqui Boa, o server vai reiniciar em 15 minutos Igualmente a criação era muito mais Bruto do que hoje, né, Burgos? Sim, sim Não, e pior que A gente apanhava, apanhava E com apoio da igreja ainda, né, mano? Porque você ia na igreja O pastor lia aquele texto da Bíblia falando que a vara Faz o caminho certo para o seu filho andar Como é que é? Tem um texto na Bíblia Tem um texto na Bíblia que fala Que fala isso Que a vara, né? Aí eles entendiam que tinha que bater mesmo nos filhos Roubaram meu carro? Ah, eu acionei o seguro É verdade Não acionei o seguro O carro sumiu, mano Perdi o loot mesmo Que tava dentro Esqueci Agora eu vou deixar o carro aqui Ah, deixa eu fechar o carro Será que alguém me rouba E eu fico a pé Eu quando... Ah, a vida inteira eu fui gordo, né? Também Também eu digo assim A vida inteira eu fui gordinho, gordão Gordo mesmo Tanto que o pessoal me apelidou na escola de Juca Baleia Juca Baleia Nunca liguei, mano Ué Essa arma aqui não é... Essa arma aqui é... Não é automática, não? Ela não muda? Nem fudendo Que essa arma é 9mm E ainda é semi Meu Deus do céu Tô fudido 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 Que barulho é esse, mano? É, tá vazando o áudio da minha coisa, foi mal. Olha só, Dilma. É a Dilma falando, é o seu áudio vazando. É que pra mim, falar mais baixo, eu aumentei a sensibilidade do mic daí. Foi ver o Instagram do maluco que te mandou ali, a donate. Ele postou alguma coisa lá? Postou. Minha cara de cu. Ele tá te assistindo na TV. Salve, galera da TV. Rapaziada, a gente não tem mais mod, não. Ninguém mais consegue fazer chover no server. Graças a Deus. O server virou decente agora. O server virou decente agora. o que é essa mano, postei barulho de pasta atrás de mim, até assustei e dei um tiro acaba apagador sujo na minha cara ai mano mas é engraçado que professoras assim tem um nome meio estranho né, tinha uma pessoa que chamava Bernadette mano Bernadette ela era professor de história, odiava ela, ela me odiava, era muito amor era recíproco nossa calça nbq não lembro se eu tinha essa calça aqui não deixa eu ver que arma que é essa aqui mano hummm uma k101 101 kk101 é melhor que essa bomba que eu to usando aqui né precisava ter mais munição de 556 tem 10 bala em 10 bala será que eu mato alguém hummm quebra Hill, tá nas tendas? Tá nas tendas pra caralho. E que arma que é essa aqui? Uh, papai, AK-12. Uma AK-12zinha. Fala que tá cheia de... De bala, fala. Trinta munições. Valeu, admin. Pera aqui. Arma lixo. Ai, não entra essa mira? E essa mira entra? Entra. Eu venho aqui, vou tirar a pilha dessa. Aí. Aqui já estamos no lucro, hein, mano? Essa poupilha na mira. Você tirou. Era isso que eu tava tentando fazer. Tira munição da arma ruim? Não, é 9mm, porra. É 9-19. Deixa essa caatinga pra lá. Ah, esse carregador aí fedido aqui ainda. Eu falo que vocês vão é uma merda, né? Vocês vão pro inferno, né? Vocês estão ligados. É 8-19. Deixou os itens pra trás Que item? Meu Deus, Dargui minha coca e meus bagulhos Meu Deus do céu, albergue. Ah, eu tô sem bandagem. Onde foi que eu deixei minha bandagem, pelo amor de Deus? Era numa tenda que tava ali atrás. Tô nessa primeira tenda da direita ali, ó. Não, foda-se. Já sei, já sei, já sei. Tô de boa. Não! Minimizei o jogo. A casinha te salvou, hein? O servidor reiniciou, meu Deus do céu. O cara tá com um monte de coisa, porra! Mas acho que nem foi esse cara que atirou em mim. O cara tá com um monte de coisa. O cara tá com um monte de coisa. Não é tão bom. O cara tá com um monte de coisa. Alguém viu se eu consegui pegar a arma? Eu só arrastei a arma pro inventário Nem sei se foi a primeira ali Eu só vi você puxar as três bandagens Não, dá caixa, dá caixa As que estavam na caixa Não, não arrastou não Bota a senha nesse servidor, deixa eu entrar primeiro Ai, foi, 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 foi Não foi não Pelo amor de Deus, não cracha Não foi não Tô indo Não, não, não Ai meu Deus, eu apertei ESC Os caras, já entrei no serve Os caras são muito foda, né, velho Eu sou na fila dois Tô na guarda dele, não tem SSD Ai, por que que eu tô na fila, cara, me bota Opa, opa Não esquece que você deve ter gastado todo o pente de munição no cara, né Eu sei, mano, tem outro Nem fudendo Rapaziada, ele sabe que tem cartão no cara Calma, gente Ele já viu o loot Calma, porra Mano, por que que eu fui desconectado, velho Não esquece que você deve ter gastado todo o pente de munição no cara, né, velho Essa aqui não é a fila de VIP É a fila pra ir entrar no server, rapaziada Que vai entrando um por um, tá ligado Só que já era pra eu ter conectado, velho Ai, meu Deus do céu Ah, não me trola Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Onde é que eu tô? Que isso? Deu o back Nem fudendo Deu o back no servidor Nem peguei a bandagem ainda Cadê o corpo do cara que eu matei? Ah, embaixo Depois desse murinho aí O cartão Cadê as bandagens? Sumiu Ainda bem que você não puxou o cartão Senão você tinha fudido o cartão Ai, mano, sumiu tudo o loot Eu perdi o plate Eu perdi o plate que eu tava Eu peguei o plate dele e perdi, mano Não, é o plate que você... Você não puxou o plate dele Puxei, puxei, puxei um plate Ele tinha um plate Mano, eu tô com 30 munições Coisa linda Coisa linda E cadê a caixa? Não, pega o loot do cara Depois você pega a caixa, porra Ah, não, tem a caixa, é verdade Ih, sumiu a caixa Ai, sumiu a caixa do King of Hill Nem fudendo, mano Aí é sacanagem Ai, nem fudendo, mano Aí é foda Mano, parece que tem um loot ali pra você fazer Putz, que merda, mano Pessoal falou que quando você for puxar as coisas Joga pro teu personagem Não vai jogar na inventária Ele tinha prego Ah, eu não consegui puxar isso aqui Porque ele tá com Ele tá com itens aqui Então, por isso que eu falei que você não puxou o plate dele É que ele tinha um plate que tava na mochila Ele tinha esse plate que ele tá usando E outro que tava na mochila, entendeu? Por que que eu não consigo puxar, velho? Isso aqui Porque não tem espaço, eu acho, não é? Tem, não Agora eu tô com espaço pra caralho Ah, porque tem granada, não é? Ah, agora eu consegui Vai entender E agora bota as bolsas Não dá pra botar as bolsas Não tá dando pra botar as bolsas aqui Ah, vou ter que levar as bolsas Ah, acho que não pode botar junto as bolsas No que explicação Porque a mochila dele é maior que a sua, hein? É, mas a mochila dele é aquela Que brilha no escuro Morola Aí não, aí é foda Não dá pra colocar essas bolsas no seu colete e coisa? Hum? A bolsa que você puxou dele não dá pra colocar no seu plate? Já tenho Não, não tenho não Animal Ah, ainda dentro da bolsa dele tinha uma Spectre Por isso Vou colocar essa Spectre aqui Truta Ah, mas vai tá sem pilha, né? O Spectre não precisa Ah, o Spectre não precisa, graças a Deus E a outra mochila? Não, eu quero ver se eu consigo A outra bolsa você também não consegue colocar no meu Eu não consigo pegar uma dele Tem uma savana E a outra DT Fedorenta, foda-se Ah, eu tô achando que foi esse cara mesmo que atirou em mim, rapaziada Não sei que o amigo dele tem sumido daqui Não sei que o amigo dele não conectou Meu Deus, mais um plate aqui, que delícia É disso que o povo gosta, porra Eu tava precisando muito de plate Nossa, ainda achei um prego, filho Ai, que delícia de loot Muito bom, muito bom Essa outra bolsinha que você puxou dele não dá pra pôr no teu plate, não? Ou coldre? Dá também Aí, agora Deixa eu tirar essas marcações daqui Vou botar a savana aqui no 2 A savana não usa carregador, né? Não tem carregador de savana Esses restarts do server é muito zoado, velho Quando dá esses rollbacks Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Os dias, as horas se estendem em casa Só vambora, rapaziada Mas sacanagem, sumir a caixa do... 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 Nossa, pois é Tinha duas Harmonas Tinha duas Harmonas Esse aí é o drop full Tinha duas Harmonas cabulosa Com... De guila e tudo Todo mundo perguntando se você comeu a espuma do microfone É... É, velho Não dá de arrancar essa porra Que daí fica um negocinho balançando Ah, caralho Preciso limpar meu monitor, velho Tem uma sujeira ali Toda hora que eu acho que tem gente Ainda bem que você não puxou o cartão, hein? Senão ia ter sumido Ia ter sumido o cartão Ainda bem que eu recuperei o plate ali que sumiu, né? Um dia as horas se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem Caralho, os caras já estão querendo leiloar a vaga do Fá, mano Que isso? Não, amanhã o FA vem jogar, rapaziada Ele falou É que é foda Esse horário não é o horário dele, né, mano? O cara tem vida Ele geralmente grava os vídeos dele à tarde e tal, né? Ele não é de jogar muito à noite, né? Essa hora aqui, rapaziada É só quem... Tem um sono cagado que joga Mano Aqui Não tava achando a chave do carro Caralho, não tô conseguindo Tô com uma arma a mais Tô com uma arma Bom 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 Sim bora rapaziada Que o lucro pelo menos foi grande Pegamos o cartãozinho pelo menos Só que perdemos as armas Do King of Hill O que ganha com o cartão O cartão você pode abrir São São três tipos de cartão Esse aqui é o cartão Tier 2 Aí você vai numa sala É um outro evento que tem aqui no server Você vai numa sala Num lugarzinho ali Você passa o cartão Aí começa a tocar um alarme E depois de dez minutos A porta abre e tem uma caixa lá dentro Com um loot que pode ser muito bom Pode ser mais ou menos Ou pode ser Ou pode ser ruim Ruim na verdade nunca é né Porque pode ter por exemplo Material de construção Pode ter prego Pô prego numa hora dessa pro server É bom pra caralho Todo mundo precisa de prego Davi vai ficar feliz com esse cartão Davi vai ficar feliz com esse cartão Deixa eu até apertar O aqui Pra ver se ele tá online Não tá online não Graças a Deus Foi dormir a desgraça E é por isso que O Burgão joga essa hora Rapaziada Agora tem que aproveitar Que o cara não tá aí Pra eu poder sair da base E entrar na base Pô vai se fuder mano O cara construiu aquela porra Daquela base dele Na esquina da minha casa E construiu a porra De uma escada Tamo junto Tamo junto É nóis Tiagão É nóis mano Valeu Ele construiu aquela porcaria Daquela casa dele lá mano Botou as escadas lá em volta Do muro E só fica lá no muro Atirando em mim Tá atirando em quem passa Verme do caralho Por isso que tinha aquela regra No meu servidor Que era proibido Matar de dentro da base Vou falar pros caras Colocar aqui também Ai se fuder pô Já vou dar ideia Já vou dar ideia Pro Só pode usar arma Dentro da Só pode usar arma Dentro da base Quando tiver em raid Se sua base for raidada Aí você pode usar arma Vou falar pros caras Programar isso Pra evitar esses merda Que só fica dentro da base Atirando nos outros Mano e pior que no meu outro Serve o Sofia com isso também Por causa do meio frango O meio frango Construiu a base dele Perto da minha Numa porra Numa porra De uma torre Aí toda vez que eu saia Eu entrava da cidade Eu tinha que brigar Com o meio frango Porque ele tava lá Na base dele Atirando em mim Pela janela Tá ligado Porra Insuportável Esses caras Na moral Olha o jeito Que esses vermes Joga O cara não sai De dentro da base Só fica na janela Imagina você passar Oito horas Do jogo Só na janela Esperando alguém passar Ai se fuder Tipo lá Pô Esse carrinho aqui É muito bom Rapaziada Recomendo Viu Pra jogar solo O melhor carrinho Que tem Não tem como Esse carro nem precisa De marchado Na verdade Precisa Porque Quando você derruba A árvore com o carro Não dropa tronco Os caras pensaram nisso Não cai Não tem tronco Pra você lutear Esse carro aqui Faça sua própria trilha Filho Essa estrada Me leva pra onde Por acaso Eu queria Ir pela estrada Acho que é melhor Ir por aqui Inimigo 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 do meio ambiente Inimigo do meio ambiente Inimigo do meio ambiente Inimigo do meio ambiente Por aqui Tá bom Tô satisfeito Inimigo do meio ambiente Inimigo do meio ambiente Inimigo do meio ambiente Pra abrir esse GPS É apertar o N É segurar o N Ó Um airdrop Vai cair em VMC O pessoal falou que dá pra atirar esse todo Atrás desse carro Aí fica igual a caminhonete Alguém consegue subir e ficar atirando Certo Certo Opa Era pra ter trocado de marcha Não troquei Esse carrinho aqui é filé demais Ai Não troquei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ativou uma raid? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não te deixa na mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega essa manobra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos guardar nossos lucros. Aqui mais um pleite. Aí agora já tem o calça NBQ. Jaqueta NBQ. Tá difícil aqui. Mais uma caixinha de pregos. É isso. Vai agora aqui. Guardar as miras. E carregadores. Eu peguei. Minha caixinha de prego. Esse prego eu já vou botar na mão e tirar. Porque essa caixa tá danificada. É perigoso ela destruir. Se eu tirar o prego. Ele vem como impecável. Na verdade o prego eu posso botar na caixa verde. Ou aqui né. Aqui tá com 80 agora. Mais uma lima a meio. Acho que de lima a meio tô bem aqui viu. Deixa eu aproveitar. Usar essa lima pra afiar meu serrote. Minhas paradas. Deixa eu gastar uma lima aqui. GG. Abre o primeiro portão. Coloca o carro. Fecha o portão. E abre o segundo. Pois se matar a base vai estar toda aberta da forma que você fez. Ah. Não teoricamente não. Toda aberta não vai tá né. Porque vai ter a parte de cima aqui que vai tá fechada. É a parte de cima que importa. Pega a munição pra cá. Vou pegar. Boa noite. Boa noite. Eu coloquei um barril na minha base. Só que não tem paredes ainda. Tem como alguém entrar e roubar meu loot no barril? Não. Se você colocou a bandeira ninguém consegue lootear seu barril. A não ser que você morra. E sua dog tag drop ativada. Aí alguém pega a dog tag. Essa savana aqui eu vou trocar. Só vou deixar aqui. Não tem o carregador. Não tem carregador pra ela. Vou só com a minha AK mesmo. Eu tenho um carregador de AK aqui com 30 balas aqui. AK 12. Tá suave. A gente tem empunhadura pra colocar? Não tem. Esse trilho entra aqui? Não. 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 Não tem. Eu tenho um carregador. Iniciador. Nice. Iniciadorzinho entra. Como que faz isso? É só apertar B. Aqui tá todas as balas. Guardar aqui. Bala de 545. Bala de Mozin. Tô fazendo com esse fóssil essa pá aqui. Joga fóssil aí pra fora. Vou guardar esse cartão aqui mesmo. Tiro a roupa, entro no mapa, penso, meu Deus, que bom que fosse. Se tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. É isso. Tô pronto. Arrumamos mais dois plates, mais uma sniper, mira longa, arrumamos mais um monte de coisa. Coisa linda, rapaziada. Arrumamos uma K-12. X-Military, sempre muito bom de loot, né? Ah, e tem mais arma aqui ainda, né? Até esqueci. Tem mais coisa aqui ainda. Mais uma casinha aqui fedida. Mais uma K-101. Não cabe aqui. Aqui ainda tem três slots. Quantos pregos eu tenho? 81. Faltou nove preguinhos. Eu preciso tirar essa barraca daqui, mano. Essa barraca só tem 150 slots. Tá faltando espaço aqui pra guardar essas porcarias aqui, né? Que é bom ter, né? Tira a lona do carro. Vou tirar. É isso. Só dá fechar. Nice. Filezeira, rapaziada. Tá aí, ó. O Conqueror. Melhor carro da loja. Principalmente pra quem joga solo. 3.000 Bezecões apenas. É o segundo carro mais barato, né? Porque o AZ é 2.900 e o Conqueror 3.300. Os outros são tudo mais caros. Qual que é esse Waggler? Eu andei com esse Waggler aqui? Qual que é aquele que tem as malas em cima? Será que foi esse aqui? Será que é o AZ que tem a lona em cima? Tem vaca. Tem vaca. Tem vaca aqui na minha base? Guarda a minha base. Tô ouvindo vaca. Tô ouvindo vaca aqui. Será que tem? E vai ter vindo? Tô ouvindo? Vamos lá. O nome da base do cara é sou pobre. O nome da base do cara que está abandonado é sou pobre. Tinha que ser blindado. Não, está maluco? Blindado é peito em, pô. Olha o tamanho da base do maluco ali. Esse cara certeza que pagou o kit base. O tamanho da casa desse cara, velho. O maluco não fez nada na casa. O maluco não fez nada, filho da vida. Vamos lá, vaquinha. Tudo pouca carne. Achei que ia dar mais. Tem que matar com um tiro na cabeça. Eu tentei, pô. Pra caralho não morre. Ah, agora sim. Aí, agora tomo carne pra caralho. Beleza. Descobri que tem vaca. Deixa eu ver se tem loot nesse celeiro aqui. Descobrimos que nasce vaca aqui perto de casa. Coisa linda. Agora eu quero ver onde é que tem água pra eu pôr na minha panela. Chegou a dar de novo aqui. Chegou a dar de novo aqui. Chegou a dar de novo aqui. Se atirar no corpo, dá pra pouco. Se atirar na cabeça, dá pra muito. Não, entendi. Entendi. É que eu atirei na cabeça e ela não morreu. Eu fui atirar de novo na primeira ou na acerteira. Depois eu acertei. Aqui é pra ter um rio. Aqui ou aqui, sei lá. Vai, trava o meu jogo. É, isso aqui era pra ser um rio, né? Vamos ver se eu acho água aqui em algum lugar. Essas carnes aumentam a sede também? Não. Se você fizer elas cozidas... Se você fizer elas cozidas, elas... Elas melhor... Ah, entendi o que você quis dizer. Foi mal. Você tá certo. Aumentam... Você quer dizer aumenta a água, né? Tipo, aumenta a sua energia e a sua água. Olha nos coxos onde coloca comida pra vaca. Geralmente tem água. Ah, é? Pô, aqui era pra ter água, mano. Mas o rio tá seco, velho. Aquecimento global é foda. Tá rolando uma freta lá ainda. Ah, eu quero água pra fazer carne cozida. Porque daí a carne cozida... Ela enche água e enche... Ah, tem uma bica aqui, mano. Esqueci. Tem uma bica aqui na minha cidade. Vou aproveitar que o cara tá dormindo. Eu vou encher de água. Que porra é essa, mano? Velho, Thiago. Ai! Peraí, velho. Desgraçado. Dá essas comidas aqui, já. Que susto que esse moleque me deu, mano. Mochilas. Os bagulhos são... O cara não tem território ainda, esse pobre. Opa. Opa. É bom você fechar essa janela aí, seu merda. Hum. Retinho. Opa. 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 Como é bom a arma silenciada, né, mano? Nesse jogo o silenciador é muito apelão, tá maluco? Aí, agora... Vou jogar essas coisas aqui que apodreceram. Cadê meu fogão? Tá aqui. Vou colocar aqui meu fogão. Vou pegar essa água dele aqui. Ué, eu tenho que tirar a panela primeiro? Assim, né? Aí. Vou colocar tudo na panela. Essa galinha não apodrece? Acho que apodrece. Eu vou deixar ali como teste. Beleza. Agora, devolve a panela aqui. Aí, agora... Vou começar a cozinhar a carne. Só dá pra fazer de duas em duas. Tomara que esse gás seja suficiente, que eu quero cozinhar tudo isso aqui. Deixar na geladeira. Porque daí a carne cozida, ela dura mais tempo. Aí, quero encher isso aqui de carne. Aí, a gente fica sem se preocupar com comida um bom tempo. Ih! A galinha já tá podre. Pra quem perguntou aí... A galinha já tava podre aqui. A galinha já tá podre aqui. Ops! Já comi demais. A mão tá suja, mas eu tô de luva. Já pus a luva, não tem problema. Aí, nice. Duas carnes cozidas já. Ópa! E aí, mówi lá. Se você deslogar com uma mochila cheia de carne, ela não apodrece. Sabia, sabia. É uma boa forma de conservar a comida também. Essa geladeira não funciona. Funciona sim. Esse negócio de precisar de ligar na energia, isso aí é mentira. Energia, o jogo é apocalipse zumbi. Ué, mas tu não viu o que eu consegui aqui não? Aqui ó, um gerador de energia meu parceiro. E até achei já uma vela para colocar nele. Tá aqui. Aí só precisa achar um... Aí eu já coloquei gasolina nele. Já está cheio de gasolina. Agora só falta achar um... Um fio. Para ajeitar a iluminação da base. Pão, 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 pão. Pois me deu motivo, pois eu pago tanto mico. Na geladeira só esquinha, ela não conserva nada. Só guarda mesmo. Para de mentir, ô esquisito. Ué, por que você colocou o seu nick preto, mano? Com a cor preta. Aí eu uso... Todo mundo usa a Twitch com tema escuro. Ninguém nem consegue ver seu nick, seu animal. Para mim só está um... Um bagulho escrito... Fantasma, nem para ler seu nick. Todo mundo usa a Twitch com tema escuro, velho. Aí tu vai lá e bota o nick preto. Ninguém consegue ver seu nick. Ninguém tem culpa se você é cego. Ninguém consegue ver seu nick, seu animal. Meu Deus do céu, velho. Ah, o Kalashnikov. Nesse monitor eu consigo ver, porque nesse monitor está com o brilho estourando. Ah, minha carne queimando. Usando DCCW. Sim, se eu não tivesse DCCW eu não conseguia ver. Nesse outro monitor que está normal não dá para ver, não. Also, tem que ver se você é cego. Não fiz nenhuma gordurinha Vou fazer uma gordurinha agora Essas gorduras aqui estão só com metade Estão com 50% restante só Acho que não vai dar para fazer tudo, rapaziada Acho não, certeza que não vai dar Mora no rio? A bala está estourando ali A bala está estourando ali Faz fogueira Vou fazer, vou fazer Calmou, mano Ah, com a fogueira eu posso pendurar a panela, né? É verdade Tinha esquecido Estava com preguiça aqui de E eu tenho corda aqui Ah, já, já Consigo fazer tripé Eu só não sei se eu vou conseguir fazer Só não sei se eu vou conseguir fazer Fogueira ali na base Se pá, vou ter que fazer Não consigo fazer dentro Eu consigo fazer ali na frente Não consigo, não? Vou botar o pau nas costas aqui E aqui? Eu não consigo fazer, não? Eita porra Não, você colocou piso É, já até caiu meu bagulho Ah, não Está aqui na minha mão E se eu tirar o piso? E se eu destruir esse piso? Acho que não tem problema Ficar sem piso aqui, não Eu botei o piso Para ficar bonito Mas acho que não precisa, não O forno precisa de 18 pedras, rapaziada Eu não vou ficar farmando 18 fucking pedras Para fazer forno, velho Depois eu construo de volta É só para terminar de fazer a fogueira Eu preciso Ó, fósforo eu já tenho Vou usar isso aqui de micha Agora eu preciso fazer o tripé O tripé eu vou precisar de corda E três gravetos Ou é dois gravetos? É tripé, né, gordo? Não dá para fazer no chão do celeiro, mano Dentro do celeiro não faz fogo Você pode até fazer a fogueira Mas não vai fazer o fogo É dois pequenos e um grande É dois pequenos e um grande, é verdade Pô, estava pronto aqui para fazer, velho Nem precisa de corda Ué, eu achava que precisava de corda Estou viajando Aí eu boto o suporte aqui Boto isso aqui de lenha Aqui como lenha Aí agora Bicho eu já tenho Agora eu pego a panela Já boto os bifes aqui Anexo a panela Pego o fósforo E acende o fogo Faz isso no meio da garagem Onde passa o carro, mula Não dá Não dá Para fazer fogueira Aqui Não dá Não dá Para fazer fogueira Nesse terreno Aqui inteiro Não dá Tem que ser do lado de fora da casa O jogo não deixa Meu Deus Pego o fósforo Vamos lá. Mano, cadê aquela faca que tá na minha mão? Tô fudendo com a minha luva aqui, velho. Pão, 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 pão. Podia puxar um quadrado pro lado, só que tem uma parede. Sim, mas é isso que eu vou fazer. Foi por isso que eu mudei a minha... Foi por isso que eu mudei a minha bandeira. Minha bandeira eu coloquei aqui pra conseguir construir mais pra cá. Só que eu não tinha prego. Eu não tinha achado prego ainda. Agora eu achei. Ué. Por que eu não tô conseguindo botar combustível? Agora eu tô. Cadê o outro pau? Tá aqui. Ai, pera, eu vou me queimar. Gordo burro. Era uma lona ali na frente? Sim, eu joguei fora. Tava aqui dentro da minha base, só que eu cheguei no limite já de espaço de armazenamento. De coisa de armazenamento. Ah, eu arrumei coisa melhor e fui jogando as lona fora dos 150 slots. Ué, cadê meus gravetos? Ah, por que ficou no chão? Aí, com esses nove gravetos aqui, acho que tá suave. Vai dar pra terminar todas as carnes. Dá e sobra. Falaram que você é mama brusqueta do Deise, é verdade? Opa. Falar em mama, lembrei da sua mamãe. Tá, mamãe, não pode me ver o que vem já, ó. Ai, burgão. Deixa eu ver, guardar aqui agora. Cabe mais duas carnes. Que as duas que tá fazendo. Ai, o resto vai ficar no meu corpo. E aqui acabou. Mano, se for verdade aquilo que a rapaziada falou, de que a geladeira na verdade não funciona, é só um bagulho pra guardar comida, é só skin, é só um bagulho de armazenar pra você guardar comida. Se isso for verdade, se ela não conservar a minha comida, é melhor jogar fora essa geladeira e fazer uma caixa de madeira de 300 slots. Tá ligado? Tem que ligar no gelador. Ela funciona, mas ela não conserva pra sempre. Ah, então tá bom. Não vou pegar um barril pra encher de água, mano. Porque vai ocupar um espaço de slot. É se bem que falaram que as coisas só não apodrecem se tiver cozido, né? Que se deixar cru na geladeira, apodrece. A galinha apodreceu e as carnes que tava tudo crua aqui, ó, tudo apodreceu. Ó, se bem que essa gordura, ela tava assada, se eu não me engano, mano. Essa aqui era a gordura de humano que eu comi. Tinha duas, eu comi uma e fiquei doido ontem. Cadê a bandeira que ele colocou e não viu? Ah, é verdade, né? Olha lá. Aqui não dá pra ver direito, vou mostrar pra vocês ali. Defumar a carne funciona? Funciona, mas o problema da carne defumada é que... Ela não enche água, tá ligado? Quando você cozinha a carne, daí você come, ela enche água e energia. Se você defumar, ela só enche energia. É, demora mais pra estragar, mas o problema... Não é que só enche energia. Aí, terminei de cozinhar as duas vacas que eu matei. Temos comida até amanhã agora. Preciso pegar minha panela de volta. Aí, quando você come a carne cozida, enche tudo. E aí, quando você come a carne, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. E aí, eu vou pegar minha panela de volta. Caralho Não deu sinal de vômito não, meu boneco Tá aguentando comer, hein, velho Esse é meu boneco mesmo Tá uma porra Aí, finalizou aqui Aqui já puxo a panela Já puxo isso aqui também Aí vou guardar aqui Pra quando precisar Sobre um espaço aqui Pra guardar meu tripé Porque eu tenho preguiça de ficar fazendo outro Já guardo o tripé Isso aqui Guarda a panela junto aqui, né Aí Um slot só Já guardo o fósforo dentro da panela GG Agora eu vou voltar pra construir isso aqui Por que o snap não tá funcionando? Ih, o fogo bugou, velho O fogo tá bugando o bagulho Deixa eu apertar Page down Não, mesmo assim não tá certo isso aqui não Isso ficou certo Não, ficou torto Aí, pegou Agora pegou o snap Tá bugando, não sei porquê Pega a store aqui Pega a store aqui Anexar Pega os pregos Anexar Esse aqui é o wall Não Esse aqui é o portão Esse aqui é o wall Vou aproveitar e vou fazer Ah, destruiu o machado Ah, destruiu o machado E aí E aí E aí E aí E aí Se tem arame farpado Será que ficaria tal Você colocar lá na frente Não sei ainda O FA já colocou No bagulho aqui de trás Vamos ver onde eu vou colocar Mas a ideia é colocar tudo Arame farpado em tudo Por isso que eu tô pegando É vanilla Esse server seu Já foi um dia Digamos que eu Cansei de sofrer Agora não é vanilla Agora ele é divertido Tem bastante mod Não Ah, não é bastante Esse aqui é um vanilla plus Tá ligado É pra construção BBP De armazenamento Tem essas paradas aqui E tem alguns eventos Que é o evento cartão De raid token Só pode raidar com Se você dropar a dog tag Do cara ativável Tá rolando a raid inclusive Abandonar a raid base Abandonar a raid base Aqui ó Se não serve funciona assim ó Todo mundo tem uma dog tag Tá vendo A minha tá vermelha Se alguém me mata Essa dog tag Tem 97% de chance De continuar vermelha Só que Só que Nesses 3% de chance Ela pode dropar verde Aí o cara pode pegar a dog tag Na mão Clicar Aí minha base Fica desse jeito aqui Igual desse cara Abandoned base Marcada no mapa Pra todo mundo Mostrando que Essa base aqui Está em raid Pode raidar Durante 60 minutos E caso você Não entre no server Por 5 dias Ou não levante A sua bandeira A sua base também Entre em raid Por isso que O cara tá marcado aqui Base abandonada aqui Tá marcado Pra todo mundo do mapa A base dele Mas ninguém vai lá Porque o que? Como o server começou Na segunda Muito provavelmente Esse cachorro aqui Fez a base Colocou só a bandeira Não levantou a bandeira Ele só colocou a bandeira dele Não levantou E ficou lá E não tem nada na base Olha o nome da base dele Sou o pobre Ou seja Certeza que não tem nada Não levantou a bandeira Não levantou a bandeira Wow, Kitchi. Pior que dava pra ser até mais pra frente essa wall Dava pra ser até aqui por causa da posição da bandeira Dava pra ser até aqui Espera Dava pra ser até aqui Tô pensando aqui Aqui eu ia querer fazer A fogueira né mano Então aqui eu não vou fazer chão Então aqui É só o wall tem que ficar Embaixo Senão vai ficar furado Aí É na real Eu acho que vai precisar Tô pensando aqui Na real Acho que a gente vai precisar aumentar aqui né mano Caso o FA queira um carro dele também Pô a gente vai ter que repensar esse bagulho aqui mano Esse celeiro Ó Até aqui ainda é terreno nosso Até aqui ainda é nosso terreno Dá pra aumentar mais Uma parede aqui ó Pelo menos E daí eu faria bem maior aqui Ó É aqui ó Limite Não dá pra aumentar até aqui Pode ser mais uma Mais uma parede Esse lugar é uma merda Só colocar Só colocar o carro Pro lado Seu animal Que lado meu parceiro Esquece aqui Nem é o nosso carro Nosso carro é grande Não vai caber aqui É verdade o carro do FA Que ele comprou com o dinheiro No mesmo cadeia Então Ele pagou o dinheiro Pagou duzentão no carro Ele vai ter que acionar o seguro Faz um segundo andar do lado de fora Com rampa Para o carro Um segundo andar Do lado de fora Com rampa Para o carro Não sei como fazer isso Você quer que eu estacione o carro No teto Estende para ambos os lados Como tu estava fazendo Então mano Mas eu quero subir Eu quero ir mais pra frente Tá ligado Eu quero vir mais pra frente E pra esse lado Aqui não vai dar pra estender não Porque aqui Acaba o território Aqui vai acabar o território É aqui o limite Do território Tem essa porra Desse feno aqui Deixe viver Deixe ficar Pera Deixa eu pensar E se aumentar Uma fundação Pra frente Se aumentar Uma fundação Pra frente Pra cima Vai ter que ser Uma rampa Aqui vai ter que ser Se eu aumentar Mais pra frente Ele vai Ele vai descer Mano Não tem prego Pra fazer tudo isso também Mano Eu tenho 80 prego Rapaziada Acho que eu vou fazer Só a lateralzinha Aqui mesmo Por enquanto Só pra fazer Uma fogueira Mas eu acho que eu vou fazer Na só a lateral De cá Vou fazer a fogueira Não tem prego Ih, mas daí vagabundo vai conseguir subir aqui Não Não vai dar certo Os caras vão subir aqui e vão pular dentro da minha casa Esquece esse lado aqui, mano Esquece esse lado aqui Esse lado vai dar merda Vai ser pra cá mesmo Acho que é melhor fazer o snapping Mas fique dobrado Depois se eu quiser fazer o segundo andar Vai dar merda É, vou fazer assim mesmo É, só vou fazer assim por enquanto Pronto É, vou fazer assim mesmo Vamos lá. Ah, esse aqui vai ficar provisório. Que depois a gente vai expandir. Tá preso, mula? É porque eu vou desmontar, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Eu vou desmontar essa aqui, né? Seus animais. Ué. 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 Vamos lá. Eu não sabia que não dava pra desmontar por fora, velho. Valeu, Fitec. Valeu pelos 16 meses aí, mano. Deita no chão e rola. Valeu pelos 16 meses. Boa noite. Boa noite. Precisa de um auxílio aqui. Precisa de uma ajuda? O que o senhor precisa? Eu me prendi na minha base aqui. Ah, tá, já. Eu te ajudei aqui, peraí. Pode deixar, tô aqui do lado. Dei do lado? Tava expandindo a base aqui. Eu não sabia que não dava pra desmontar por fora. Ah, me prendi com a construção. Eu tô vendo isso daqui. Entendi, entendi. Não tem problema, não. Fica tranquilo que são coisas que acontecem no jogo. Você tá vendo isso daqui? Não, eu vim ver onde que ele tá, mano. Eu vim só olhar só. Pode deixar a base aberta. O importante é não deixar a base aberta. O que é esse, velho? É, tu tá alugado, né, Max? Uhum. Se quiser que eu ajudei aqui, eu posso ajudar o Chacal. Ah, não. Ah, o Chacal tá na moeda. Eu tô do ladinho. Tá aparecendo pra mim aqui no Player Manager. Abri ticket, abri ticket, rapaziada. Aqui o atendimento... O atendimento tá normal, não serve até as três da manhã, o Pisky falou. Tá, até três da manhã eu tô aí, velho. Aí, boa, boa, boa. Obrigado, muito obrigado, meus queridos. Aí, agora eu vou desmontar a parede, rapaziada. Aí, tá vendo? Agora vai dar certo. Começou a jogar hoje? Eu não sabia, porra. Aqui só podia desmontar por dentro a parede. Agora faz sentido por que aparece aquele inside lá. Agora eu entendi por que tem aquele inside lá. Até hoje eu não sabia. Agora tudo faz sentido. Agora faz sentido. Ah, tá expandindo a base aí. Vai ser a mansão agora? Não é mais o... Não, não é mais o Cafofo não, filho. Ó, agora sim. Já pode abrir a garagem de veículos agora, hein? Sim, sim. Já pode abrir a garagem de carro agora. Começa a vender. É que aqui, na verdade, eu coloquei improvisado aqui só pra poder fazer uma fogueira aqui de vez em quando, né? Sim, sim, é bom. Tem como fazer o barril também, chiqueira. Ah, mas o barril é um slot de coisa, né? E hoje eu já cheguei no limite. Já tá no limite? Cheguei porque eu movi a bandeira ontem e o FA saiu do território e eu não botei ele ainda. Ah, é. Ah, a mãe cadastra ele ainda. A mãe já cadastra ele ainda. Aí eu perdi um slot, né? Uhum. Aí eu fui botar o... Hoje eu construí uma caixa, eu fui botar no chão. Não tinha. Não tinha como. Já tava no limite. Eu tava no limite. Aí eu tive que pegar a caixa na mão e ir andando até o carro, botar a caixa no carro. Aí voltei, peguei uma barraca, desmontei uma barraca, joguei fora. Aí pra poder pegar a caixa e botar no chão. Mas você pode ter um veículo aí dentro, Burgão, só pra armazenamento, entendeu? É esse ponto. Você pode pegar um caminhão também. Geralmente o pessoal fazia muito isso. Pegava o caminhão e deixava dentro da base porque ele tem... Ele é o que tem mais 100 lotes no Vanilla. Hum. Esse carro aqui, o Conqueror, ele... Ele é bom, né? Ele tem também. É o melhor carro, diga-se passagem. É, e tá com precinho bom, hein? E tá com precinho. Aproveita que tá nesse precinho. Agora a gente sabe que ele é muito bom, provavelmente vai aumentar o preço. Você entendeu? Eu gostei desse carro. Esse carro, mano, pô, dá pra sair dirigindo por ele pela floresta, velho. É só apertar o W. Ele sai derrubando todas as árvores, vai pela frente, pô. É um carro muito bom também. E o espaço de armazenamento, né? Sim, ele tem 700 de armazenamento. Tô vendo aqui, gigantesco o armazenamento dele. E tem cabe barril ou nem sei se cabe barril. Não sei se cabe barril. Cabe dois barril. Nossa, isso é mais dois barril. Cabe dois barril, duas caixas de madeira. Nossa, não, cabe muita coisa barril. Cabe um galão de gasolina. Deixa eu pegar aquele galão de gasolina lá. Aproveitem hoje, galera. Amanhã... Amanhã... Dobraremos o preço. Dobraremos a meta. Subiu a FIP. Subiu a FIP. E a placa dele é Fortuny. É o carro do tigrinho. É o carro do tigrinho. Fortuny Tiger. Eu acho que a gente vai colocar na loja aí. Todas as semanas que vem vai ter umas caixas misteriosas aí. Para comprar para uma merrequinha de BZ Coin. Pode vir algo muito bom. Como pode vir também algo muito ruim. Mas vai ser interessante. Ah, vai botar o tigrinho agora no server? Vai ter, vai ter. Vanilla, né, rapaziada. Vanilla Plus. É o Vanilla. Vanilla Plus. Vanilla Plus. Aí, ó. É. Falaram que vai ter um patrocinador de cassina aí. Então a gente já está se preparando, entendeu? God, God. Dá para colocar uma pelúcia também do blogão, não? Mandar para fazer. Ó, está aumentando. Está aumentando. O celeirinho do parra. Ó. Sabe, a gente não pega aquelas placas dos outdoors que a gente tem aí. E não começa a pegar uns patrocínios aí de cassina. É. Colocar as maquininhas de slot aí pelos cantos. Pode apostar tudo com o BZ coin. Ó, está show. E a bandeira? Curtiu? Curti, curti. A bandeira ficou show. Muito bom, muito bom a bandeirinha. Teve uma hora que teve uma estabilidade no servidor, mas foi... Está tudo 100% agora, tá? Ah, eu vi, eu vi. Ah, agora já... Eu nem parei que estava com estabilidade, não. Mas foi resolvido já. Estou de bola. Não, está lisinho o server. Está gostosinho. Olha aqui. Essa base aqui, como isso está maravilhosa, rapaziada. Olha os armários. Olha isso. Está show mesmo. Está show. Você chegou a testar a greenhouse ou não? A maconha? É, que dá comida infinita? Basicamente. Não, ainda não achei. O pessoal falou que a geladeira... Tem gente que fala que essa geladeira não conserva comida, que é só skin só. É só uma caixa que só cabe comida. É verdade isso ou não? Ela conserva um pouquinho mais que o normal. Não, não fica para sempre. Ah, tá. E não precisa mesmo ligar no gelador, né? Não, não. Não, não precisa. Não precisa. Aqui é isso aqui. A greenhouse é o maior custo-benefício que tem, aliás, para a comida, viu? É? E armazenamento. Fica mesmo. Ah, dá para armazenar coisa na greenhouse? Ah, armazenamento não. Ela conta com armazenamento, desculpa. Ah, ela conta? Mas, tipo... Ela, basicamente... Você consegue ficar plantando a comida para sempre, porque ela vai dar semente e depois você pega. Ah, ela dá semente e depois você pega? Sim. Todo o melhor fragmento que você planta, você consegue tirar a semente com a faca. Amanhã, quando você botar o FA normalmente no território, você vai ganhar um slot a mais, né? Deixe esse slot para botar a greenhouse ali fora. Porque aí você vai ficar caçando, né? Nada do tipo. É só comer aí e é isso. Uhum. Pergunta como é, né? Rampa, gordo. Ué, é só fazer a rampa, pô. É um kit para a rampa. Tem um kit de rampa ali. Não, não é que eu não sei fazer, rapaziada, a rampa. É que eu não estava visualizando aqui como eu ia construir essa rampa. Porque falaram para eu subir o andar e botar uma rampa para carro lá em cima. Nossa. É, mano. Trampo do caralho. Estão inventando aqui. É, porque você viu que a greenhouse para o Burgão vai ser bom, né? Porque, não sei se você está vendo a live dele ali, você viu que ele já comeu até espuma no microfone, né? Se tiver comida infinita, é melhor, né? Aí, ó. Deixei as comidinhas prontas aqui, ó. Matei duas vacas, fui lá. Aí fiz uma fogueira. Tá tudo prontinha. Carne curada, hein? Essa dele é a melhor carne que tem ali, é isso. É. Melhor forma de fazer carne nessa dele. Uma das melhores. Uma das melhores carnes ainda é a melhor forma de fazer, que daí enche água e comida. Ó, que bom. Deixei tudo prontinho aqui. Matou hoje? Matou uma galerinha hoje aí? Como é que está o rank aí? Mais morri do que matei. Mas matei uns dois otários, eu acho. Dois, três otários. Deixa eu ver. Eu matei... Estou com 19 kills? Estava com quantas kills? Agora eu não lembro. Acho que eu matei uns três, quatro otários. Três? Uau. Mas morri umas sete vezes hoje. E se matar mais quatro, aí já pega top 10. É que eu peguei e eu estava... Como é que fala? Eu estava testando os carros, né? Então toda hora que eu morri, eu mostrava um carro novo para a rapaziada. Então eu morri de propósito aqui várias vezes. Sim, sim, sim. Ah, para mostrar o carro, sim. É lógico. Faz sentido. Tem que dar um jeito de banir esse cara aí, mano. Que está aqui no vizinho da minha base aqui, mano. Eu só morro para ele, velho. Já morri para ele... Olha, quantas mortes eu estou aqui? 16 mortes. Dessas 16 mortes, acho que foram umas 8 para ele. Bana esse cara aí, mano. Arruma uma desculpa aí. Faz uma telagem lá. Você é corno? Está banido. Esse cara chato da porra. Mas é isso. Chega por hoje, rapaziada. Às duas da manhã. Já passei uma hora do meu horário prometido. De hora para estar me preparando para mimir. Estou aqui ainda. Seus merdas. Deixa eu mandar uma raid. Tem alguém jogando no server Fedorento aqui, fazendo raid? Vamos ver, vamos ver. No Summit voltou a jogar DayZ. Mais um campeão. Tem uma galera voltando. Tem uma galera voltando, tá? Uma galera... Bom, a única pessoa que eu achei aqui é um tal de Andrew Beizer. Mas está no nosso server? Está no servidor. Como é que eu faço para procurar o... Coloca na busca, Burgão Z, ali da Twitch que aparece. Ah, é? Sim. Ah, ele está jogando o Duco, o Tico. Ah, não. Du, Tico e Teco. Ele está com um cara de maconheiro, hein, mano. Me mata, irmão. Me mata aí. Hum... A última vez que eu ganquei um cara com essa cara aí, ele começou a bolar um banza ao vivo. Vou confiar, vai. Confia, confia. Vamos ver, vamos ver. Vamos andar para o Andrew Beizer. Vamos ver, vamos ver. Vou mandar para ele, valeu. Valeu, rapaziada. Curtei esse maconheiro, a gente se vê amanhã. Amanhã o FA vem, diz ele. Vem, vem, amanhã, vem. É nóis, é nóis. Fés, chalil. Fui, 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 bunce, grás, moça.